Nesse vídeo eu vou te ensinar um segredo de sedução que os homens desconhecem. Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e conquista, e eu te ajudo a se tornar um homem confiante, seguro e conquistar aquela mulher. Depois de milhares de histórias que eu já analisei, que eu já mentorei, dentro do programa Mão da Porra, que é um programa que eu tenho, pra ajudar homens que desejam se tornar confiantes, e eu vejo constantemente, quando se trata de sedução, os homens se enganando, fazendo perguntas como Larissa, qual é a frase que eu digo pra iniciar uma conversa com aquela mulher? Como que eu posso ser mais sedutor nas minhas conversas? O que que eu falo? Ela respondeu isso, o que que eu falo agora? Ou então, até muitas vezes pegando frases, repertórios que eu passo e usando, só que isso não surtindo efeito. E o que esses homens, e a maioria dos homens, como pode ser também o seu caso, desconhecem, é o seguinte segredo. A sedução não são palavras. Obviamente que palavras podem fazer parte de um contexto de sedução, de uma pessoa sedutora. Mas nenhuma palavra, nenhuma palavra por mais sedutora, por mais que eu te ensine frases extremamente impactantes, nada disso vai fazer efeito sem algo anterior, que vai guiar toda a interação que você tiver com uma mulher 100% do tempo. E o que que é isso? É a energia. A energia da sedução. A sedução tem a ver com uma energia alta, uma energia viva, uma energia alegre, uma energia de autoconfiança. Alguns dias atrás, eu lembro que eu cheguei na academia, nesse dia eu realmente estava muito animada, eu tinha conseguido concluir várias coisas que eu queria fazer naquele dia. Então eu cheguei na academia, encontrei o meu personal sentado, cumprimentei, e a gente começou a fazer os exercícios e tudo mais, e em determinado momento ele me perguntou, mas, mas e aí? O que que aconteceu hoje que você está assim com essa energia? Você está radiante? Sua alegria está chegando antes de você. E simplesmente nesse dia eu estava com essa energia alta, que na verdade é uma alegria de viver, uma confiança, é algo até intangível, mas que as pessoas sentem, tem a ver com uma visão positiva que você tem da sua vida, seja naquele momento, ou seja de forma constante, de forma que você se sente bem, sendo quem você é, estando onde você está. E do lado oposto a essa energia da sedução, vem duas atitudes que são dois pecados totalmente anti-sedutores, que contrapõem totalmente essa energia sedutora. E essas duas atitudes são extremamente comuns, as pessoas vêm fazendo isso por aí, homens, mulheres, em vários contextos, seja em contextos sociais, ou em contextos realmente de uma conquista, de uma sedução do sexo oposto. E essas duas atitudes são a lamentação e a reclamação. E a partir de agora você vai entender, afinal, o que é se lamentar, especialmente para uma mulher. E eu tenho certeza que depois que você ouvir isso, você vai ficar até com vergonha, das vezes que você já fez isso, ou que continua fazendo, e eu tenho certeza que você já fez. Porque é uma atitude extremamente comum, infelizmente. Então como é que você se lamenta? Você pode se lamentar para aquela mulher da relação que vocês estão tendo, ou você pode lamentar assim da sua vida, basicamente. E nenhuma coisa nem outra vai resolver. Isso não vai resolver o seu problema, não vai gerar atração naquela mulher. No máximo ela pode te neuroassociar a uma criança, alguém que ela tenha que cuidar, ou que, nossa, tadinho, né? Ou até sentir um sentimento aí de culpa. E nada disso vai potencializar o homem que você é, vai te ajudar a melhorar essa situação. Então reclamações muito comuns. Nossa, mas você não quer nem saber de mim. Nossa, você não está nem aí para mim. Você não está nem aí para como eu me sinto. Às vezes eu vejo até algumas, algumas que dão uma dor no meu coração, que é o seguinte, a mulher fala para o cara, nossa, estou com saudade. O cara responde, saudade nada, está nada. Nossa, mas estou gostando de você. Ai, gosto nada. Ou então, você não está nem aí para mim. E eu vou repetir, o total de zero mulheres se atraem por esse tipo de atitude. Então, se você acha que uma mulher não está nem aí para você, ou não quer saber como você se sente, ou qualquer coisa nesse sentido, reflita sobre a situação. Reflita sobre aquela relação que você está querendo entrar, ou que você já está, e se faz sentido continuar nela. Mas se lamentar é algo que coloca a sua energia como uma energia muito baixa, e que traz um peso para aquela mulher até dela ter que cuidar de você, ou ter que fazer alguma coisa com aquilo ali. E de igual forma, você pode começar a se lamentar da sua vida. Falando que ninguém do seu trabalho te valoriza, que a sua família não liga para você, não se importa. Se colocando nessa mesma situação. Entenda que nem aquela mulher, nem as pessoas, nem o seu chefe, nem ninguém está nem aí para a sua lamentação. Então, a regra básica para você começar a mudar isso, começar a mudar a sua energia, que eu vou te mostrar, obviamente, nesse vídeo, como que você vai elevar essa sua energia, as alturas, e ter uma energia de sedução poderosa, que fale por você. Que você nem precise de frases, porque essa energia vai chegar antes de você. E o segundo erro, o segundo pecado, que mina essa sua energia de sedução, essa energia natural, é a reclamação. E a reclamação parece bastante com a lamentação, só que tem algumas nuances aí diferentes. Na reclamação, você não necessariamente se vitimiza, mas você começa a olhar coisas erradas o tempo todo no mundo. Então, você fala do trânsito, você fala da chuva, da gasolina que aumentou, da fila que você pegou mais cedo, e ficou horas na fila, que as pessoas estão desonestas, que no Brasil não dá para morar mais. Então, você reclama, reclama, reclama. E a reclamação, basicamente, vem de você olhar o mundo com um viés negativo. Entenda que coisas ruins, péssimas, terríveis, problemas, acidentes, acontecem para todas as pessoas. E você escolhe como que você vai enxergar o seu dia. Como que você vai enxergar a sua vida. Tem pessoas que são cortadas no trânsito, e elas falam assim, é, caraca, me cortou. Ou então, até dão uma risada. E tem pessoas que são cortadas no trânsito, que vão xingar, e que vão ficar estressadas, e vão reclamar daquela situação. Tem pessoas que vão olhar cinco conteúdos aí na internet, e se elas não gostam de um conteúdo, elas vão falar desse conteúdo, que elas não gostaram, até talvez escrever lá, até talvez xingar a pessoa. E daqueles quatro que elas gostaram, nem vão lembrar ou citar. E tem pessoas que simplesmente vão olhar esses cinco conteúdos, não gostar de algum, e aqui ela vai pular aquilo, ela não vai, digamos, seguir aquela pessoa. Ela não vai acompanhar mais. E ela vai falar bem, cara, eu encontrei quatro conteúdos incríveis na internet, e tal, tal, tal. Então, entenda que esse é um viés, é um olhar, é um treinamento, inclusive, mental, para você elevar a sua energia. E a energia da reclamação é altamente antissedutora. Imagina a seguinte situação, imagina que você está indo para um encontro com uma mulher, um homem apaixonante, um homem apaixonado pela própria vida. Então, quando você chega nessa conversa, senta na mesa, frente a frente com aquela mulher, você vai abrir a boca, e você vai começar a falar das coisas. E você vai começar a falar, poxa, estava estacionando o carro aqui, nessa rua, cara, difícil, né? Nossa, a rua meio engarrafada, as pessoas também não respeitam. Aí você já começa. É essa conversa com uma energia, ó, lá embaixo. Ou então, você vai indo nesse papo, e você vai acrescentando nuances aí da reclamação, falando aí do seu trabalho, falando do seu chefe. Entenda que você não precisa achar tudo perfeito na sua vida. Vão ter coisas, obviamente, que você não vai gostar. Você vai estar, inclusive, insatisfeito. Mas esses pontos, são questões de você falar. Tá complicado. Hoje, no meu trabalho, eu tô enfrentando alguns desafios aí, porque eu quero, inclusive, fazer uma transição de carreira no futuro, e eu tô lidando com isso, eu tô tendo que lidar com isso. É totalmente diferente, de você começar, a reclamar, a reclamar daquilo. E eu vou te ensinar agora, a aumentar, essa sua energia, da sedução. E essa energia que você vai aprender a elevar a partir de hoje, e deixar pra trás, essa energia baixa que você carrega, esse benefício vai se estender para todas as áreas da sua vida. A energia da sedução, ela faz com que você se torne uma pessoa socialmente, cada vez mais querida, que as pessoas vejam esse brilho vindo de você. Então, vamos para a segunda parte desse vídeo, que eu vou te ensinar a ser esse homem que tem essa energia sedutora. E basicamente, essa energia sedutora reside em você ser apaixonado pela sua vida. É isso, não tem segredo. E ser apaixonado pela própria vida, nada tem a ver com ter uma vida perfeita, porque ninguém tem. Mas sim, em você valorizar e adorar muitas coisas da sua vida. Então, algo que gera profundo impacto em uma mulher, é um homem que chega ao encontro, por exemplo, e ele fala pra ela sobre as paixões dele. Agora, ele fala sobre as paixões dele, não como um homem palestrinha, né? Que só fala de si, não deixa a mulher falar. Mas sim, nos momentos aí em que a bola tá quicando, ela tá falando, ele tá falando, e ele vai falar sobre si. Ele fala, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Ou então, eu amo viajar. Ele começa a falar sobre as paixões dele, e com brilho no olho. É uma energia pulsante de vida. E a questão não é sobre o que você é apaixonado. Não é se você é apaixonado por tocar violão, por fazer jiu-jitsu, ou por ficar em casa lendo livro, ou viajar com a sua família, por cachorros, não importa o que você é apaixonado. Mas a paixão que você mostra pela sua vida, isso é altamente atraente. Basicamente, mostra como se você tivesse, se elogiando. Porque você tá sendo grato pela sua própria vida. Beleza, Larissa, tudo isso parece muito legal, mas, não sei, não sou apaixonado aí por muitas coisas na minha vida. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fingir essa energia? E, obviamente, você já deve ter notado que, não existe energia fingida. Ou a sua energia real é autêntica, ou você não vai transmitir essa energia alta, gostosa, da sedução. Então, para você aumentar a sua energia, e tornar realmente a sua energia autêntica, trazer mais felicidade, inclusive, para a sua vida, o que você vai fazer é o seguinte. Todo dia, a partir de hoje, você vai fazer um exercício de agradecer por três coisas. E para agradecer por essas três coisas, você tem que escrever essas três coisas que você agradece, e você também tem que falar em voz alta. Pode ser um momento sozinho, pode ser olhando para o céu, pode ser fazendo um oração, como você preferir. Mas você precisa ter esse momento, e agradecer com energia. Não é só falar, ah, eu agradeço. Com energia, energia, eu agradeço. E como você pode expressar essa gratidão, por exemplo? Pode ser você introduzindo isso, para si mesmo, de várias formas. Como, por exemplo, eu tenho muita sorte por, eu tenho muita sorte, por trabalhar em algo que eu amo. Eu tenho muita sorte, por estar bem, saudável, depois do acidente que eu passei, no ano passado. Por exemplo, eu tenho muita sorte por ter um filho maravilhoso. Procure na sua vida, pequenas ou grandes coisas, acontecimentos, que você pode afirmar. Cara, eu tenho muita sorte, que você sinta isso. Olha para a sua vida, e percebe onde que essa frase, pode se encaixar no dia a dia, para você afirmar. Uma outra forma de introduzir, essa gratidão, de agradecer por três coisas, é você falar literalmente, eu sou grato. Eu sou grato. Não essa gratidão fake, que falam por aí, mas literalmente essa sensação, eu sou grato. Eu sou grato, por ter concluído tal curso. Eu sou grato, por ter tido tal conquista, do ano X. Ou também, eu adoro, eu sou apaixonado. Tal pessoa, na minha vida, é incrível. Tudo isso vai sedimentar, essa energia em você. Então, a partir de hoje, faça, esse exercício, de agradecer por três coisas. Preciso ser em voz alta. Se não tiver intencionalidade, não vai ter o mesmo efeito. Então, mãos na massa. E se você talvez pense, ah Larissa, mas eu não tenho nada assim, na minha vida. Eu te digo que, você tem sim. Todos têm. E não tem a ver com você ter tudo, mas sim, amar tudo que tem. O que você pode amar, e ser grato, hoje, é isso que vai mudar completamente a sua energia. E eu vou falar três coisas que eu, Larissa Lencar, sou muito grata. Eu sou muito grata por ter conquistado a confiança, hoje, de mais de 700 mil homens. A sua confiança. Eu sou muito grata por eu ter a certeza, que hoje eu cumpro a minha missão, o meu propósito aqui na Terra. Que é ajudar pessoas, a melhorarem a sua autoestima, a sua autoconfiança, e construírem relacionamentos, mais sólidos. E agora, uma coisa pessoal, eu sou muito grata por ter uma mãe maravilhosa, que me apoia em tudo que eu faço, que assiste todos os vídeos aqui desse canal, e é uma grande parceira e companheira. Então, são as três coisas que eu pensei aqui de bate-pronto, que eu sou muito grata. Sou muito grata a você, pela confiança, tamo junto, e você não vai se livrar de mim tão cedo, que eu tô só começando. Se você gostou desse vídeo, então, já deixa o seu like aqui, e também vai lá agora no meu Instagram, o arroba Decifrando Elas. E vamos já começar a fazer o seu exercício aqui embaixo? Me conta aqui três coisas nos comentários, pelas quais você é grato. Me fala agora, não deixa pra depois. Coloca aqui nos comentários, escreve, pra você já sentir essa elevação de energia. Já coloca aqui, aqui agora pra mim. Eu quero ver esse vídeo batendo pelo menos mil comentários de energia alta, pra que isso se torne uma vibração, uma coisa forte, potente. Já coloca aqui pra mim, e eu vou ler um a um. Beleza? Conto com você. Grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau.